Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Garantir a transparência e a publicidade das ações de preparação da competição. Esse é o objetivo da Câmara Temática de Transparência da Copa 2014, instalada no dia 18 de agosto. Sobre esse assunto, eu converso com o Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU, Controladoria Geral da União. Muito obrigada pela sua presença, secretário. Prazer. E quais são os desafios para a CGU e para o governo em geral para garantir a transparência e a fiscalização das obras e investimentos no evento desse porte? Em termos de transparência, o principal desafio é garantir que o cidadão brasileiro tenha todas as informações disponíveis com relação a um empreendimento tão importante como é a Copa do Mundo de 2014. Então, o nosso objetivo é fornecer as informações para o cidadão, mas fornecer em uma linguagem que possa ser compreensível, que possa ser facilmente entendida pelo cidadão. Então, quando nós falamos de transparência, não falamos somente em divulgar os gastos, mas divulgar os gastos em uma linguagem acessível. Traduzido, né? Traduzido. Porque a gente entra num site que tem os orçamentos e não entende absolutamente nada. Exato. A linguagem técnica utilizada no governo, em muitos casos, não é muito fácil de ser entendida pelo cidadão. Então, nós disponibilizamos, divulgamos a informação, mas numa linguagem que possa ser facilmente compreendida. E os desafios para a fiscalização desses investimentos e dessas obras? São obras de grande porte e obras nos mais diversos setores. Não são apenas... As obras da Copa do Mundo não compreendem apenas a construção de estádios, de arenas, mas também são obras de infraestrutura, de mobilidade urbana. Então, é fundamental que o Estado brasileiro atue de forma articulada e que também a sociedade cumpra o seu papel, fiscalizando como esses recursos estão sendo aplicados. E essa Câmara, quem compõe? Como é que ela vai funcionar? A Câmara tem como principal objetivo intensificar e aprimorar as ações de transparência. Um empreendimento como a Copa do Mundo, ele envolve recursos não apenas oriundos do governo federal, mas também recursos estaduais e recursos dos próprios municípios. O nosso objetivo com a instauração da Câmara é integrar esforços do governo federal, de estados e municípios, para que políticas de transparência sejam desenvolvidas nas três esferas de governo. A Câmara, portanto, ela é composta por integrantes do governo federal, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Ministério do Esporte e também por representantes dos estados e municípios envolvidos nos empreendimentos da Copa do Mundo. Os outros ministérios em que tem obras importantes de grande esporte para a Copa, como cidades e turismo, esses não estão dentro da Câmara? Nesse primeiro momento não, embora participem a Câmara, obviamente que ela tem um formato que é bastante flexível e que os outros ministérios também poderão participar das reuniões e participar de forma integrada, porque a política de transparência é o objetivo número um da Câmara. A Câmara foi instituída para a promoção de transparência. Então, as informações do governo federal hoje estão disponibilizadas em um portal criado pela Controladoria Geral da União, portal esse que contém os dados envolvidos nas obras da Copa. Então, o Ministério, por exemplo, das cidades que você citou, se ele tem obras envolvidas na Copa do Mundo, os gastos com essas obras também têm que ser publicados no nosso portal. E aí, então, esse ministério, ele acaba sendo um ator também envolvido na Câmara Temática. E a sociedade civil também vai estar representada nessa Câmara? Sim, isso é uma inovação. Não podia ser diferente porque o objeto da transparência, o destinatário principal da transparência é o cidadão. Então, essa Câmara tem como diferencial a participação da sociedade civil. E como é que vai ser essa representação? Já está definida? Não, isso vai ser definido pelos próprios integrantes da Câmara. Já houve a instauração da Câmara recentemente e agora, no decorrer das reuniões, a forma pela qual a sociedade civil irá participar será definida pelo próprio grupo. Já existem algumas entidades que já têm ações, né? O Instituto Etos, que tem os Jogos Limpos, tem outros órgãos que já têm algumas ações. Exato. Esses são fortes candidatos a participarem. Exato. O Instituto Etos tem sido um parceiro da CGU nessas ações, nas ações de promoção da integridade e com a Câmara também, já foi convidado para participar da cerimônia de instauração, considerando esse projeto. Também o CONFEA, que é uma entidade representativa do setor de engenharia, arquitetura e agronomia, também tem participado conosco nessas ações de promoção de políticas de integridade relacionadas à Copa do Mundo. A primeira reunião da Câmara está marcada para já 21 de setembro, né? Já vai ser feito um mapeamento do que existe de ações? Exato. A ideia é essa mesmo, que seja feito um diagnóstico do que já existe em termos de transparência. Nós sabemos muito bem o que o governo federal já desempenhou, mas as informações dos gastos efetuados por estados e municípios, em muitos casos, nós ainda não temos a plena ciência se está havendo a devida transparência. E o objetivo da Câmara é esse mesmo, que a transparência possa ser promovida por todos os entes envolvidos na Copa do Mundo. E aí vão ser mapeadas as ações das prefeituras e governos estaduais, das cidades que vão ser de a Copa, sobre transparência, ações voltadas para a transparência. Exatamente. Se está sendo dada a devida divulgação para os gastos envolvidos aí na Copa do Mundo. E já existe um balanço, se há um empenho dessas cidades para isso, dessas prefeituras? Acredito que sim. Por ocasião da instauração da Câmara, vários secretários de governo foram convidados e a participação foi ampla. E eu acho que também é um dever da sociedade exigir que tanto o governo federal como os governos locais deem a devida transparência para os gastos envolvidos na Copa do Mundo. Conforme já foi amplamente divulgado, acho importante que o Brasil tenha um bom desempenho não apenas no campo, mas também na organização do evento. E outras ações voltadas para a transparência e para a lisura da Copa, elas podem ser criadas a partir do trabalho dessa comissão? Sem dúvida. O objetivo, conforme eu falei, é a discussão de políticas públicas. A discussão de políticas de transparência, que não se limitam somente à divulgação dos gastos. Então, daí, da formação da Constituição da Câmara, poderão surgir novas ideias. O objetivo é esse mesmo, que um grupo discuta como proceder, como ser transparente com relação aos gastos da Copa do Mundo. Além dos portais, que outros instrumentos estão sendo criados para a transparência e para a lisura da Copa? No primeiro momento, em termos de transparência, o que se pensou são portais na internet, considerando inclusive a experiência que a própria CGU já tem no seu portal da transparência, que é uma iniciativa apontada como uma das melhores no mundo em termos de transparência governamental. Então, no primeiro momento que se pensou foi a criação de um portal, portal esse que já está disponível, que o cidadão já pode consultar. Mas nada impede, conforme eu falei, que posteriormente novas práticas, inclusive com a participação da própria sociedade, possam ser pensadas pela Câmara. O portal está sendo um canal importante para o trabalho da CGU, recebe muitas denúncias, se a Prefeitura, se algum Estado não está aplicando devidamente em alguma política os recursos. Esse canal vai funcionar da mesma forma para a Copa. Se algum cidadão souber de alguma irregularidade numa obra, pode denunciar através desse canal? Sem dúvida. Há um caminho no nosso portal específico para que o cidadão possa encaminhar a sua denúncia. E essa denúncia, ela segue um rito na CGU e dependendo da pertinência ou não, das informações básicas que o cidadão fornece, ela é apurada conforme a nossa capacidade operacional. Mas evidentemente que num evento da importância da Copa do Mundo, nós daremos toda a atenção possível para esse tipo de encaminhamento. Existe uma equipe de técnicos que analisam essas denúncias? Porque também devem surgir denúncias que são por inimizade política, algum, esse tipo de coisa, né? Sim, a CGU conta, nós já temos, já desenvolvemos esse tipo de prática há algum tempo, porque no portal da transparência, que nós temos um número muito grande de visitas, também as denúncias são muito frequentes. Então, há um setor específico na CGU que é responsável pela triagem e análise preliminar dessas denúncias. Vale a pena destacar que essas denúncias, elas têm, portanto, um rito na CGU e o cidadão pode encaminhar sua denúncia e saber com tranquilidade que essa denúncia vai ser analisada por um corpo técnico de servidores de carreira que fará análise técnica dos fundamentos da denúncia encaminhada. Aumentar o contingente aí de funcionários, de prestadores de serviços da CGU é importante para dar conta aí de um evento como esse? Sempre é importante, né? Nós sabemos o tamanho do Brasil, a quantidade de municípios, no caso da Copa do Mundo, obras de grande vulto, né? Então, é fundamental que o órgão esteja preparado para acompanhar a execução desse recurso. Então, a população em geral pode acompanhar e se comunicar através do portal, né? Essa questão da participação social, do controle social é o tema básico aí da conferência nacional que a CGU está comandando agora. Exato. Nós estamos organizando durante todo esse ano e no início do ano que vem a primeira conferência nacional sobre transparência e controle social. Atualmente, todos os 26 estados brasileiros já convocaram conferências estaduais, está no momento dos municípios convocarem as conferências locais, né? Então, é importante que a sociedade participe ativamente desse processo para que em maio do ano que vem nós possamos, por ocasião da conferência nacional, reunir as ideias dos cidadãos para que possamos, de fato, ter um grande plano nacional de prevenção e combate à corrupção. Então, é o momento aí dos prefeitos se mobilizarem para organizar essas conferências locais. E o cidadão cobrar também se não houver a conferência no seu município. Exatamente, porque se o prefeito não fizer a convocação, a sociedade civil poderá fazê-lo. Então, isso é importante que o cidadão saiba também e participe efetivamente, propondo, dando ideias. E com relação à Copa do Mundo, eu gostaria de destacar a importância da participação do cidadão, porque a Copa do Mundo, conforme eu salientei, é um evento que contém empreendimentos financiados por recursos do governo estadual, do governo federal e também dos municípios. Em muitos casos, por exemplo, a atribuição legal do governo, de um órgão como a Controladoria Geral da União, ela se limita ao exame da aplicação do recurso federal. Então, é importante que o cidadão participe ativamente também e acompanhe a aplicação dos recursos locais, dos recursos estaduais ou dos recursos municipais. E o funcionamento dessa Câmara? Como é que vai ser o funcionamento? A ideia é que com reuniões periódicas ocorra, de fato, um monitoramento do que está sendo feito, uma análise dos processos de transparência que os entes envolvidos estejam desenvolvendo. Então, o objetivo da Câmara é aperfeiçoar esses mecanismos, promover, de fato, a transparência nos empreendimentos da Copa do Mundo. A Câmara vai estar se reunindo, pelo menos, mensalmente. Isso vai ser definido pela própria Câmara, considerando que a Câmara envolve atores de estados e municípios, em muitos casos, e pessoas que estão totalmente envolvidas nas obras. Sim, que é uma pedreira. Que é uma pedreira. Então, isso vai depender da própria Câmara, mas, evidentemente, a ideia é que, periodicamente, com uma periodicidade bem razoável, a Câmara se reúna e discuta, de fato, as políticas de transparência necessárias para que o cidadão tenha pleno conhecimento do que está sendo feito. Tição, obrigada, secretária, pela entrevista. Eu conversei com Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU sobre a Câmara de Transparência da Copa de 2014. Se você quiser mais informações e quiser acompanhar o trabalho da Câmara, você pode acessar www.portaldatransparência.gov.br barra Copa 2014. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com barra TV NBR. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.